A jornada de Oden é uma epopeia, o fã sorri, se alegra e chora em cada passo de um dos personagens mais breves, mas ao mesmo tempo mais memoráveis de todo One Piece. Sua queda nas mãos de Kaido e Orochi fez o sangue de muita gente ferver e começar a procurar respostas de por que um homem tão carismático que despertou a atenção de Roger e Barba Branca não recebeu qualquer tipo de ajuda de ninguém. Ou mais ainda, por que Barba Branca não se vingou de Kaido? O homem que prezava mais pela sua tripulação do que pelo título de rei dos piratas. Sua família era o seu maior tesouro. Por que não ajudou Oden? Nesse vídeo eu vou colocar alguns pontos que podem responder as suas perguntas ou mais ainda, confundir suas convicções. Quer saber esses segredos? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro e Evandro na área com mais um vídeo pra vocês. Como vocês estão? Espero que todos estejam maravilhosamente bem, porque hoje eu trouxe um vídeo que eu recebo uma enxurrada de perguntas por que o Barba Branca não ajudou Oden. E eu vou explicar esse vídeo. Poderia ser uma explicação bem fácil, já que o ano é um tanto quanto fechada, ou Oden recusou ajudas, mas eu separei em três etapas. A primeira de todas é por que Oden não recebeu ajuda. A segunda etapa é por que Oden não foi salvo por ninguém. E a terceira etapa é por que não ocorreu uma vingança. Então antes de eu falar, aproveita pra se inscrever, escritura uma galáctica, deixa o like, ativa o sininho pra receber notificações. E agora sim você vai descobrir todas as respostas de por que ninguém foi salvar, ajudar ou se vingar de Kozuki Oden. Kozuki Oden inicia sua jornada como um verdadeiro punk do país de Oden. Todos temem os seus feitos desde nascença. Em seus dias já adultos, ele se sentia sufocado dentro do país de Oden. E após um incidente envolvendo o deus da montanha, aonde Oden salva a cidade e leva a culpa por salvar Kinemon, começa ali a sua jornada, ele começa a juntar seguidores que mais tarde se tornariam suas bainhas, os seus retentores. Derrota os bandidos de cura e acaba virando o daimyo daquele lugar. Vive uma vida tediosa até que um dia um navio pirata encalha em um ano. Eram os temíveis piratas do Barba Branca. Oden se autoconvida para a tripulação e inicia então uma jornada de descobrimento e de aventuras ao lado de Edward Newgate. Ele era oficialmente um membro da tripulação. Comandante do segundo navio e talvez o único que Barba Branca chamou e considerou como um irmão e não um filho. Nessa jornada, uma luta contra os piratas do Roger acaba se iniciando. Após um confronto, uma conversa amigável rola entre Roger, Barba Branca e Oden. Roger faz um pedido completamente inusitado. Que Barba Branca empreste Oden por um ano para a sua jornada final. A contragosto do próprio Edward. Mas a pedido de Oden, a jornada se inicia e juntos Roger e Oden navegam pelo mundo lendo os poneglyphes até o seu destino final. A última ilha da Grand Line. Lugar onde eles aprenderam toda a verdade do mundo e riram juntos desta história. Perfeito, temos aqui os vínculos formados com as duas lendas dos mares que se encantaram com o samurai vindo diretamente de Oden. E agora podemos entrar nas linhas de por que ninguém ajudou, salvou ou se vingou de Oden. Percebam que temos três possibilidades aqui. A ajuda, o salvamento e a vingança. Comecemos pela ajuda. No capítulo 958, temos a jornada breve dentro do navio de Roger. Onde o Rayling e dois jovens Shanks e Buggy se oferecem para qualquer coisa que Oden venha a precisar. Talvez um prenúncio no futuro de uma reunião desse trio magnífico. Ou talvez um sopro de esperança para os fãs. Oden acaba recusando ajuda e diz que os assuntos do ano devem ser resolvidos pelo próprio clã Kozuki. Oden era o tipo de pessoa que não gostaria da ajuda de alguém de fora para resolver os problemas do seu país. Ele mesmo diz que pode ser egoísmo de sua parte, mas ele manteria essa chama acesa. Ou seja, Oden não queria ajuda de ninguém. Então Oden acabou derrotado e capturado. E aqui começa talvez a maior parte da dúvida dos fãs. O salvamento que não veio. O lema dos piratas do Barba Branca é uma coisa que é estampada desde sua primeira aparição. Que ninguém ousa tocar em sua família. Porém, temos o ano um país completamente isolado e fechado. Onde nenhuma informação pode vazar de forma fácil e simples. Naquele momento, não tinha como ninguém saber que Kaido estava arquitetando um plano dentro do ano. Tecnicamente, Oden foi emprestado temporariamente a Roger por apenas um ano. Então, ele ainda faz parte sim da família de Barba Branca. Mas Barba Branca também o via diretamente como um igual, um irmão. Então, ele provavelmente não o via como alguém que ele era tão responsável pelo bem-estar. Quando se comparado com algum de seus filhos. Mesmo que podemos argumentar que as informações não vazem para o ano. E Barba Branca não ficou sabendo de nada. Barba Branca devia com certeza ter um vivo recorde de Oden. E ele começaria a queimar após a derrota para Kaido. Porém, houve apenas um período de três dias entre a captura de Oden e a sua execução. Oden teve problemas com Kaido simplesmente por conta das táticas sujas da velha bruxa. Então, antes disso, seu vivo recorde não disparou de forma alguma. Mesmo no período de cinco anos em que ele passou dançando. Seu vivo recorde não deve ter se movido no bolso de Edward até a sua captura. Não há maneira realista do Barba Branca descobrir sobre isso dentro de um prazo tão curto considerando as fronteiras do ano. Considerando como isolado é aquele lugar. Mas, supondo que Barba Branca talvez saiba que Oden estava em perigo nessa janela de apenas três dias. A gente pode talvez aumentar o escopo de possibilidades de por que Edward não salvou Oden. Mesmo sabendo que ele estava em perigo. Então, bora lá. Supomos que Barba Branca sabia que Oden estava em perigo. Qual o motivo dele não ajudar Oden contra Kaido? Talvez porque ele foi parado nessa jornada durante os três dias por Big Mom nesse trajeto até o ano. Inclusive, pode ser a dívida que Kaido deve a Big Mom. Notem que não estou dizendo que um é mais forte do que o outro aqui. Mas eu vou pontuar isso da seguinte forma. Barba Branca em um ano iria ser uma devastação total a toda a estrutura fabril de Kaido. Seria completamente devastada independente do resultado da luta do vencedor. Então, se colocarmos que Barba Branca tentou ir para o ano ajudar Oden. Mas Big Mom de alguma forma interceptou o vovô. Ao fazer isso, Big Mom garantiu que Kaido lhe devia um favor por toda a vida. Isto gera até mesmo uma depressão, quem sabe, em Kaido. Porque talvez ele quisesse esse confronto com Barba Branca. Mas Big Mom que saiu no lucro. E por isso, até mesmo Kaido foi atrás de Barba Branca lá em Marineford. Então, finalizando, pode ser que sim, Barba Branca descobriu. Estava em direção ao ano, mas foi interceptado talvez pela própria Big Mom. E caso tenha acontecido um duelo entre Barba Branca e Big Mom. Eu acredito piamente que Barba Branca é mais forte que Big Mom nesse período. Mas duvido que a luta entre os dois durasse menos do que três dias. Roger e Barba Branca durou basicamente quatro dias. Porque eles simplesmente decidiram dar uma pausa, uma trégua. Porque senão iria durar e se estender, sabe-se lá, por quantos dias. Então, no salvamento de Odém, temos duas possibilidades. Barba Branca não sabia de nada do que aconteceu com Odém devido às informações não vazarem do país de Oano. Ou ele ficou sabendo, mas foi tarde demais para fazer qualquer coisa. Três dias depois do seu cartão começar a queimar, ele se queimou por completo. E era tarde demais para ajudar o seu irmão. Por fim, temos a vingança. Muita gente se pergunta por que Barba Branca não se vingou. Ou mesmo os piratas do Roger. Bom, vamos pegar um incidente que é muito semelhante com a morte de Odém. A execução de Portigas de Ace. Nenhum dos piratas do Roger tomou qualquer atitude para proteger ou se vingar da linhagem do seu querido capitão. Pode-se argumentar que ninguém sabia que Ace era filho de Roger até o momento em que Sengoku anunciou ao mundo a sua verdadeira origem. Porém, também é meio que óbvio que Roger sabia que um grande conflito iria ocorrer 20 anos após a sua morte com todos os eventos alinhados no período certo. Armas antigas, Joy Boy e etc. Por isso que ele deixou um filho na esperança de conseguir liderar esse conflito. Ele mesmo diz isso em sua despedida que iria fazer um filho e fica meio subjetivo. Mas após a morte de Ace, sua morte não tem qualquer relevância para Shanks ou Renegades. Não ficam enfurecidos com a marinha e jurando vingar o filho do seu capitão. Temos a guerra do acerto de contas entre Marco e Barba Negra. Mas aqui é um pouco diferente. A vingança veio pelos filhos que se sentiram traídos por um irmão. Tudo que aconteceu em Marineford, a queda de Barba Branca, a morte de Ace foi por conta do Barba Negra. Quem matou Ace e feriu mortalmente Barba Branca foi a Kainu. Mas os remanescentes dos piratas Barba Branca não foram atrás do almirante para pegar vingança. Voltando um pouco nesses confrontos da Grande Guerra, Barba Branca foi em direção a Marineford para salvar esse que ainda estava vivo. E quem tentou interceptar o vovô? O próprio Kaido. Em Uano, as coisas foram completamente diferentes. Oden já havia morrido e para todos os efeitos Toki Momonosuke e Ryori também foram considerados mortos porque todos eles desapareceram completamente. Barba Branca pode ter a reputação pública de ser uma pessoa assustadora, um verdadeiro pirata. Mas sabemos que ele é realmente uma pessoa boa e bem razoável. Lutar uma guerra e colocar a vida dos seus filhos em risco para nada ganhar além de uma vingança fútil não é uma coisa que o Barba Branca definitivamente faria. No entanto, sabemos que ele planejava fazer esse o rei dos piratas e eventualmente Uano estaria na lista de campanhas onde eles deveriam passar. Se tudo tivesse corrido bem, Barba Branca voltaria ao país do sermão. Bom, eu acho que é isso. A política de fronteira estreita de Uano dificultou muito o acesso às notícias do lado de fora. E também acredito que Oden não precisava de ajuda do Barba Branca caso não houvesse a interferência da velha bruxa. Mas infelizmente nunca saberemos o real resultado dessa luta entre Oden e Kaido. Por fim, eu acho que a sua trama sugere que se Barba Branca viesse a ajudar Oden naquele período, acabaria repetindo o ciclo que manifestou o nascimento do ódio e da vingança do próprio Orochi do Kurozumi. É plausível sugerir que talvez Oda use Luffy como meio definitivo para terminar os ciclos e pode fazer isso de forma bem surpreendente, talvez reintroduzindo os próprios piratas do Barba Branca. Podemos ter a volta de Izo, Jinbei que agora é um chapéu de palha, mas era muito próximo de Barba Branca e claro, Marco, a Fênix. E aí sim, talvez tenhamos um resquício de uma verdadeira vingança de Kozuki Oden. Então eu acho que são esses fatos que a gente pode levantar de por que Barba Branca não foi ajudar o Oden. Tivemos um período, uma janela muito curta, apenas três dias entre a sua captura e a sua execução. O Oda colocou isso propositalmente para que não desse realmente tempo de Barba Branca saber ou se mobilizar. E caso ele tivesse um vivrecard, aquilo começasse a queimar, se ele se mobilizasse e Big Mom interferisse, esse poderia ser a verdadeira dívida de uma vida toda que a Mama tem. Porque meio que ela ajudou o Kaido sem ele querer e ela saiu num lucro incrível. Bom, é isso. O que vocês acham? Deixa aqui embaixo, quero saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se divertiram, se você gostou, manda o like, compartilha e deixe os amigos aqui para o canal. Muito obrigado por terem assistido. Até os próximos vídeos. Fui. Tchau.